Que ela não vai aguentar Que ela não vai aguentar Que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô de quebrada carbonando, só vendo ela senta Sequência de vapo, não sei que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te achar É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Chama duas, três safadas pra nós que é tocar sem dor E pode trepar pulando, ficava novinha safadinha que hoje tu não tá só Vem pro tabuão da xereca pôs menor Vem pro tabuão da xereca pôs menor E tu faz um movimento em cima do picador que a gente pode te atrapa muito louca de lolol Vem pro tabuão da xereca pôs menor Vem pro tabuão da xereca pôs menor E meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tamo loucos de castigo foi e pulou a janela Só pra dar a perereca Aqui pôs criar da favela Só pra dar a perereca Aqui pôs criar da favela Aqui pôs criar da favela Aqui pôs criar da favela É de Seolanda Aqui pôs criar da favela 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 A CIDADE NO BRASIL